Oi, gente! Hoje é 28 de setembro, dia do meu aniversário, tô fazendo 41 anos, graças a Deus, com muita saúde, com muita alegria, com muita felicidade, com muitas bênçãos. E eu vim compartilhar aqui com vocês um pouquinho do meu dia. Vou comemorar também no sábado, só entre mulheres, amigas. Então acompanha o vídeo até o final, que vocês vão ver como vai ser a minha festinha. Espero que vocês gostem, deixa o like, se inscreva no canal, isso é mega importante pra me ajudar, pra ajudar o nosso canal a crescer, tá bom? E bora lá que eu vou contar um pouquinho pra vocês de como tá sendo o meu dia. Beijo! Bom, seguinte, Sossô dormiu comigo e com o Ju essa noite, ela acordou, já me deu parabéns, já me deu abraço, já me deu beijo, aí ela foi pra escola. E eu tinha marcado de fazer unha das meninas, então elas vieram e já fizeram uma surpresinha pra mim, foi uma delícia. Nós tomamos café da manhã juntas, depois a gente almoçou juntas. Trouxeram bolinho, trouxeram balões, trouxeram presentes, aí nós tomamos café e eu fiz as unhas. Depois a gente saiu pra almoçar com algumas amigas, que estavam disponíveis hoje. Foi uma delícia o nosso almoço, uma comida maravilhosa, a gente foi num restaurante maravilhoso. Foi muito legal. Agora eu estou prestes a buscar a Sossô na escola, são duas e meia da tarde. E depois, mais tarde, quando o Ju chegar, nós vamos sair pra comprar meu presente. que ela quer me dar um pingentinho da pulseira da Pandora. Então nós vamos sair pra comprar e eu vou levar vocês comigo. E sábado eu vou comemorar aqui em casa, mas só entre mulheres. Sabe, mamães, sem filhos, pra gente curtir, pra gente dançar, pra não ter, sabe assim, que ficar pensando e cuidando e dando de comer pras crianças. E eu comprei umas cosichas no Amazon com o tema de Las Vegas. Então acompanha o vídeo até o final, pra vocês verem como ficou. Eu vou tentar filmar um pouquinho da festa pra vocês, mostrar como é que ficou, mostrar a mesa do bolo. Espero que vocês curtam aí nosso vídeo, meu dia, meu aniversário e comenta aqui embaixo. Me dá parabéns, gente, por favor, me dá parabéns. Happy birthday, escreve nos comentários aí. Parabéns, Bia. Vamos sentar, happy birthday. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Vamos vlogar do meu aniversário? A gente chegou aqui na loja, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá fechada. Seis a perna. Seis? Eiii, miô meu presente. Podemos comprar uma roupa pra você? Não, outro dia a gente volta aqui, ó. Tá falando que eu acho que fechou seis. A gente tenta vir outro dia, tá bom? Gente, mudamos totalmente os planos. Como eu estava precisando... Oi? Muito de um secador de cabelo. Ah, que fofo! Na verdade, eu não estava precisando de um secador de cabelo, que o meu é ótimo. Mas eu queria um secador que fosse de escova. Mais fácil, sabe, de secar os cabelos? Então, acabamos vindo aqui, né, Ju? Na colso, pegar um. Pronto, só só o presente que você vai dar pra mamãe. Hoje. Hoje. Aí. Por hoje. Vou usar hoje. Vou usar hoje. Não vou usar hoje. Mas vou usar amanhã já, que eu vou lavar o cabelo e vou testar meu presente, tá bom? Oi, gente! Hoje é sábado. Nem tinha filmado nada aqui ainda pra vocês. Mas estou aqui já, ó, fazendo o meu bolinho. Espero que dê tudo certo. Deus abençoe. E já temos duas bacias de bifum pronto, que é macarrãozinho de arroz. Com presunto, pimentão, cebola. Aqui tem um pepininho que eu estou desidratando pra pôr também. E tempera com sementinha de gergelim, com óleo de gergelim também. E muito limão. Então, aqui, o bifum e as meninas vão trazer sushi. Vai ser uma noite meio asiática hoje. E aqui tá o bolo. Aqui, eu fiz um mousse de maracujá. E também tem brigadeiro. Tchale. Dá oi, Tchale. Oi? Oi. Tchale veio ajudar. Vamos montar o bolo. Bolão. Tá parecendo um iglu. Uhum. E nós vamos mexer com pasta americana. Gente, vamos ver. Né? Só assim já tá bonito também. É, vai ficar com a mesa. Não tá? Vai ficar arredondadinho. E o bolo tá pronto! Fizemos com pasta americana, colocamos flores, ferreiro rochê, a velhinha e o negocinho aqui do happy birthday. E aí, Sôsó? Deixa eu ver esse bolo. Olha, gente, como tá ficando. Tem balões, tem o painel. Aqui, ó, tem cartas de baralho. E depois vai o bolo aqui em cima. E vai mais docinhos também. Oi, gente. Tô eu aqui tomada banho. Já arrumei os cabelos de novo, né? Porque eu tava com ele preso. E agora eu vou tentar pintar minha unha. E depois é só esperar o horário da festa. Se trocar, se maquiar. A Sôsó tá chegando. Acho que ela comprou um presentinho pra mim. E eu mostro pra vocês. E vocês acompanhem a festa. Tudo pra ver! Deixa eu ver. Tá bom, deixa eu ver se tá só a sacolinha do meu presente. Ai, meu Deus. Eu tô muito ansiosa. Deixa eu abrir, é? Eu só vou poder ver o quê? Pera, pera, pera. Não olha. Não olha, por favor. Não olha. Não olha. Por quê? Tem outro? Tá bom. Deixa ela abrir. Deixa eu abrir? Posso abrir? Uhum. Vamos abrir. Eu tenho que fechar os olhos? Uhum. One. One, two, three. And look at. Ela falou que é a sua cara. Oh, meu Deus. Meu Deus. Que coisa mais linda. É a tacinha. É a tacinha de vinho e o vinho? Uhum. Eu tô chocada. Tinha doduo. Chamou de? Cachaceiro. Mas eu tô chocada, porque é lindo. Vem cá. Isso aí eu que escolhi. Os dois. Já estou maquiada. De unha feita. E olha quem tá se maquiando agora. Nesse exato momento. Tcharam! Já comecei o olho branco, né? Ela já tá se maquiando. Gente, vou contar pra vocês. A festa é de mulheres, mas óbvio que a Sossô vai participar, né Sossô? Porque a Sossô é minha filha maravilhosa, que adora uma festa. Vai participar, então, com a mamãe. Tchau, tchau. 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 Quanto? 20 de agressão. 18 de agressão. Fafada! Vai querer mentir agora! Fafadinha. Oi! 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 Aê mamãe! Já começou bom o dia Já começou bom o dia Tá quase acabando na verdade É hora, é hora, é hora, é hora A.C.M.R. PLD PLD Sentiu lá, Figuã É bom pra mentir lá É bom pra mentir lá Qual é o que é legal? Ah, eu acho que É, da gente Eu sei que te amo Chega de mentiras Que legal que eu desejo Eu te quero mais de tudo Eu te quero mais de tudo E aí, irmão? Seu mara eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Oi, Bia, bom dia Bom dia, gente Tudo bem? Não Parece que uma retro-escaladeira passou em cima do centro Uma retro-o quê? Escaladeira Tava bom? Tomaram pinga? Não Pinho? Vinho Vodka E o licor 43 Gente, a Bia deu uma rota agora Que eu falei pra ela O intestino vem na garganta E o estômago desceu pro intestino Virou tudo Que horror Mas eu tô aqui Tentando tomar uma xícara de café Pra terminar o vídeo Do meu aniversário, né? Espero que vocês tenham curtido aí um pouquinho da festa Até o próximo vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Tchau 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 Tchau